Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Detonando Games, cá estou eu aqui novamente, mal postei um vídeo aí que o emulador e o Zoo foi de base e já tenho uma notícia boa para vocês. Estava navegando aqui, caçando uns negócios para mim fazer aqui, questão de um trabalho que eu estava pesquisando, acabei caindo na página aqui do R7, onde diz o seguinte, emulador de Switch e o Zoo vai continuar através de outros desenvolvedores. A Nintendo pode ter vencido a primeira batalha contra os desenvolvedores do emulador de Switch e o Zoo, mas o problema da empresa está... beleza, a gente desce aqui e continua, né? O problema da empresa está longe de ser resolvido, já que o projeto irá continuar com outros nomes e outros voluntários. Olha que maravilha galera, tão logo anunciado o acordo que obrigará a Tropic Raze, que é a criadora do emulador, indenizar a Nintendo a 2.4 milhões de dólares, e cessar o desenvolvimento e distribuição do Yuzu, dois projetos paralelos já foram criados para continuar a empreitada. O Nuzu e o Suyu, que Suzu velho, nossa aí o nome doido. Enquanto o primeiro soa como um novo Yuzu, o segundo já faz trocadilhos, ainda melhor com o original e o verbo processar, Sue. Cara, o bagulho de emulação é zica, velho. Então eu estou aqui no site do GitHub aqui, né? Suzu, onde você pode estar baixando aqui o emulador, certo? A gente pode descer um pouquinho mais aqui, ó, está escrito Esse projeto não apoia a pirataria, você é obrigado a adquirir seus próprios jogos e chaves. Não ganhamos dinheiro com esse projeto, principalmente para a Nintendo não nos processar. Mano, os caras é fogo, velho. Isso que é bom, né, mano? Você ter um software de código aberto, né? Estamos precisando muito de desenvolvedores. Junte-se ao nosso servidor. Aqui, ó, dá para você entrar no servidor Discord dos caras, para quem quer desenvolvedor aí que manja de programação. Certo? Aí aqui você vai descendo, tem negócio de compatibilidade, tem tudo aqui. Aí você clica aqui no Windows. Aí você vai sair aqui, onde você pode estar fazendo o download. A última versão aqui, ó, é a 4176. Então você vem aqui, escolhe o seu sistema operacional, fazer o download aqui. E aqui está o emulador, mano. Deixa eu extrair o bichão aqui para a gente ver. Aqui está o bichão. Ué, cara, mas é o Yu, o Yuzu ainda, mano? O Arlexis? Mas beleza, galera. Para quem estava achando aí que o Yuzu morreu, cara, a galera já voltaram aí com um nome diferente aí, mano. A gente pode continuar baixando, vai continuar a atualização, então... O emulador de Nintendo Switch, até o exato momento, não está morto. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço a todos, valeu, falou e fui!